Música 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 E aí sou o chão, minha visão Quando o meu coração te trouxe E dançar um beijinho Sem contar o que é que eu já mereço Não tem a minha zinha, meu Deus Mas beijei, me enganei Aquele amor, então, enquanto eu quero Quando eu já não vejo a minha cor, Tira minha roupa, as pára de amor Que me deixa voltar, me chora Beija-me, toca mais um nome Que me deixa voltar, me chora Beija minha roupa, as pára de amor Que me deixa voltar, me chora Beija minha roupa, faz um nome Que me deixa voltar E aí E aí E aí E aí